Se existe uma barreira Somos nós Sigamos sempre juntos Deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor E muita paz É só seguir aquela cruz E nada mais Existe uma barreira entre os nossos corações Não ligue pra essas coisas O importante somos nós Sigamos sempre juntos Deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor E muita paz É só seguir aquela cruz E nada mais A verdade é o amor E muita paz É só seguir aquela cruz E nada mais Eu quero ver você Decidir se vem comigo ou não Por favor Se ligue Atenção Um, dois, três Atenção 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 Se existe uma barreira Entre os nossos corações Não ligue pra essas coisas Não ligue pra essas coisas O importante somos nós Nós Sigamos sempre juntos Sigamos sempre juntos Deixa quem quiser ficar pra trás A verdade é o amor E muita paz É só seguir aquela cruz É só seguir aquela cruz E nada mais E nada mais Eu quero ver você Eu decidi Eu decidi Se vem comigo ou não Por favor Se ligue Atenção Um, dois, três Atenção Um, dois, três 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 Um, dois, três